Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, Senhor Jesus abençoa você que tá vendo esse vídeo, muito obrigado, sua família, tá? Deu uma cascata de bênçãos sobre vocês, tá bom? Vamos lá turma, canal Professor Miguel Química, dá uma força aí gente, pro canal crescer, tá ficando bonito, tem muitos vídeos, muitos shorts, muitas aulas com método musical, tá certo? Então peça aí, se você pedir pra 5, 6, 7, aí dos parentes se inscrever, o canal cresce, muito obrigado, viu? Turma, a gente vai falar aqui agora de teoria atômica, né? Teoria atômica agora com caráter experimental, tá bom? Nós temos a teoria dos elementos, que a gente tá aqui no canal, né? Temos a teoria atômica, mas com uma ideia filosófica, agora a teoria atômica com caráter experimental. A imagem minha não tá ficando muito legal aqui, mas ela deve voltar logo aí, né pessoal? Vamos ver, né? Então vamos tocar aqui. Então, nós temos aqui, né pessoal, o Robert Boyle, né? Então, discípulo de Gassende, né? O Boyle, né pessoal? Ele estudou o ar comprimido, fazendo ocupar menos espaço nessa época, né? Então ele supôs que o ar era composto de partículas minúsculas, né? Que deixavam grandes vãos entre elas, né? E ao comprimir o ar, essas partículas se aproximavam e ocupavam menos espaço, né? Então, ele estudou a pressão atmosférica no ponto de ebulição da água, né? E ele tornou-se um novo seguidor aí de demócrito, né? Defendendo o atomismo, né pessoal? Pegando aquela ideia filosófica, tá joia? E ele é experimental aqui, professor? Eu diria que... Eu diria que... Boyle não faz experiência ainda, né? Ele fica um pouco filosófico. Mas eu digo que começa de maneira experimental, por quê? Porque Boyle, ele é o pai do método científico aqui, né pessoal? Então tem que muitos consideram fundador da química moderna, né? Que ele publica um livro chamado Químico Cético, né? O que é o cético? Ceticismo. Ceticismo é uma dúvida permanente, né? Que você tem que ter até para o avanço da ciência, né? Tá certo? Assim como Descartes, por exemplo, né? Então Boyle é considerado o pai da química moderna aí, né? Porque ele estabelece aí, né pessoal? A química como ciência, né? Introduz um método científico experimental, né? Ele não faz experiência com o átomo. Isso vai vir com o Dalton, né? Lá em 1808. Mas, né? Ele é o introdutor aí do método científico, né? Que nada é aceito sem provas científicas, tudo bem? Ele foi o primeiro a propor a denominação de elemento químico, né? Pessoal que a gente conhece hoje. Que é um conjunto de átomos iguais, isto é. Conjunto de átomos tem o mesmo número atômico, né? Igual os isótopos do hidrogênio, né? Nós temos três isótopos do hidrogênio, né? Hidrogênio com massa 1, prótio. Com massa 2, deutério. Massa 3, trite ou tritério. E o número atômico é 1, porque são isótopos, né? Tá bom? Vamos dar uma seguida aqui. Bem, então ele fazendo esse estudo com gases, né pessoal? Ele mostra que pressão e volume são inversamente proporcionais, né? Tá vendo aqui? Se a pressão aumenta, o volume diminui. Ou vice-versa. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Ou vice-versa, né? Isso é uma temperatura constante, né pessoal? E essa lei foi confirmada um pouco mais tarde por Edmund Mariotti, né pessoal? Então tem a teoria do flogístico, né pessoal? O que é a teoria do flogístico, né? O cientista alemão Stahl, né? Então toda substância combustível, né? Tinha a cinza e o flogístico, né? Então esse flogístico que ia se desprendia durante a queima, né? Ficando apenas cinza, tá certo? Então, né? Tá aqui, né? Então a substância queimava, virava cinza e desprendia o flogístico, né? Tá certo? Que é chamada a teoria do flogístico. Então ele começou a ser questionado, né? Por Lavoisier em experiências realizadas, né? Sobre combustão a partir de 1772 aí, tá bom? Então, seguindo, né? Aí nós temos Lavoisier que formulou, né? Lavoisier formulou a hipótese, né? De que as substâncias ganham peso ao serem queimadas, né? Porque absorvem, né? O ar desflogisticado, né? Denominado por ele de oxigênio, né pessoal? Tá jóia? Mas essa história do oxigênio é um pouco mais complicada, né? Porque Cal-Wi-Chil, né? Tá certo? Na esquerda aqui, tá? Ele publica um livro aí, né pessoal? Tratado do químico, né? Sobre o ar e fogo, né? Então, essa descoberta também, né? Essa descoberta aí, né? É atribuída, acredita-se, acredita-se a Chil também. Mas acredita-se também a Priesterley. A Priesterley também, né pessoal? Que fez o estudo independente, tá? Então estudou oxigênio e até acreditada a Chil, né? E a Priesterley, tá jóia? Mas Lavoisier fez mais experiências aí Sobrou oxigênio, então leva um pouco da fama aí, né? Bom, então o segundo Lavoisier, né pessoal? No sistema fechado, né? A soma das massas antes é igual depois. Por exemplo, você colocar um comprimido efervescente aqui E água do outro lado aqui E fechar aqui Fechar com uma rolha Ou se for uma rosca, né? Na hora que você vira isso, vai haver reação química Aí solta um gás, o CO2, né? O gás carbônico Aí o gás não escapa Então por isso que a massa antes da reação E depois é a mesma Num sistema fechado, viu pessoal? Tá jóia? Chamada de lei de conservação da massa, né? Em sistema fechado A soma das massas dos reagentes é igual dos produtos, tá certo? Então aí vem aquela famosa lei dele Na natureza, nada se perde, nada se cria Tudo se transforma, tudo bem? Bom, gente Por volta aí, né? Dessa Desse ano aí, né? O químico Lavoisier aí Sua esposa Marie, né? Realizaram o experimento de combustão e calcinação, né? Então eles queriam verificar o quê? A variação das massas nessas reações aí Viu pessoal? Tá? E aí, né? A base para os experimentos Lavoisier Foi o experimento de 1760 De um químico russo chamado Lomonosov, né pessoal? Que ele descreveu a lei de Lavoisier, né? A lei de conservação da massa Melhor dizendo 14 anos antes do Lavoisier Tá certo? Então olha como é que é a história, né? Essa bastidura é muito interessante, né? Às vezes um acaba levando a fama Saindo na frente Porque faz mais experiências Tem mais visibilidade também, né pessoal? Mas não podemos deixar as origens aí, né? Nosso querido amigo Einstein, né pessoal? Conceito com a ação Transformação de energia em massa Ou vice-versa, né? Aqui é a velocidade da luz ao quadrado E essa variação de energia aí, pessoal Tá certo? No sistema fechado Corresponde a uma perda de massa Ao redor de 10 a menos 9 gramas Então esse valor é um valor muito pequeno, tá? Que é desprezível em reações normais Agora em reações nucleares Isso tem que ser levado em conta, né? Tá certo? Beleza? Então vamos lá Então continua válida a lei de Lavoisier, né pessoal? Sem balança, sem nada sofisticada na época, né? Bora? Bom, pessoal Aí depois você pode dar uma olhada aqui no canal Digita na lupinha lá Igual eu mostrei aqui Eu mostrei aqui na sequência didática Dos estudos de química, né? Então você digita lá Lei Lavoisier Veja o vídeo Depois leio de Prost Tá bom? Tranquilo? Acho que tá junto Se eu não me engano Lei Lavoisier e Prost Tá junto Lei Lavoisier e Prost Beleza? Aqui no canal Turma Então Bertelot e Prost, né? Então é Claude Luiz Bertelot Bertolé, né pessoal? Bertelot não Bertolé Encontrou aí Compostos sólidos Que apresentavam Uma pequena variação Na proporção de seus elementos Tá joia? E aí Prost Verificou, né? Que a composição De uma amostra De carbonato De cobre, por exemplo E aí comprovou Que a proporção Dos elementos Era sempre constante Não é importante A origem da amostra Tá certo? Então é por isso que a gente Fala lei de Bertolet E Prost Tá bom? Mas Prost fez Muito mais experimentos Aí, né? A maioria dos compostos Seguem a lei de Prost Chamados Daltonídeos O que preservou A teoria atômica De Dalton na época Olha o Dalton aqui Então Dalton, né, pessoal Após ele concluir Sua formação acadêmica Ele partiu pra Manchester, né? Tornou-se professor De matemática, física e química No New College Universidade de Prestígio Tá bom? Ele estudou Leis das pressões parciais Dos gases Uma mistura, né, turma? Em 1803 Ele publica O que ele publica? Ele publica Um trabalho De absorção de gases Pela água, né? Absorção de gases Pela água E outros líquidos, né, pessoal? Então ele fixou Os princípios De sua teoria atômica, né? Quais são os princípios Da teoria atômica De Dalton, né? Que além de estabelecer A lei das pressões parciais Em 1801 O que mais Que ele estabelece? Em 1808 Ele publica A sua teoria atômica, né? Então ele procurando Justificar os trabalhos De Lavoisier e Prost Ele publica A sua teoria Dizendo que os elementos Químicos São formados de átomos, né? Tá certo? O que mais Que ele fala? Ele fala que o átomo Seria como se fosse Uma bola de bilhar Maciço e indivisível Tem igualzinho Dos gregos lá atrás Não mudou nada Até aí, praticamente, né? Aí os átomos De um elemento químico Tem massas Iguais Iguais Ele não sabia Que tinha massas diferentes Ele não conhecia Ele não conhecia os isótopos Por exemplo, do hidrogênio Tem três isótopos Isótopos de massa 1, massa 2 E massa 3 Então na época Não tinha conhecimento Dos isótopos, né? Então ele achava que A massa de um mesmo elemento Melhor, desculpa Átomos de um mesmo elemento Tem massas iguais Ele achava, né? Elementos diferentes Massas diferentes Bom Aí os compostos São formados De átomos Dos elementos Em proporções fixas Né, pessoal? Números inteiros E pequenos aí, né? Agora a grande sacada Eu acho que é esse aqui Que durante uma reação química Os átomos permanecem inalterados Não pode sumir átomo Tá certo? Os átomos que estão aqui Nos reagentes Tem que aparecer aqui Nos produtos Não pode sumir Por isso que a necessidade De acertar os coeficientes Estequiométricos Aqueles números Que vêm na frente da fórmula Tipo assim 2H2 Mais 1O2 Setinha 2H2O Então esses números São os coeficientes Tipo na matemática Os coeficientes da equação química 2X ao quadrado Mais 3X Mais 4 Igual a zero Então 2X ao quadrado Esse 2 Esse 3 Esse 4 São os termos ABC da equação matemática Chamados de coeficientes Tá joia? Então é esse daí E aí? Aqui tem um exercício Só pausar e resolver Muito fácil, né? Você já vai marcar fácil, né? Bora? Mais um outro aqui Pausa, calma Para justificar o fenômeno Descrito acima Não pode ser explicado Utilizando-se o modelo de Dalton, né? No modelo de Dalton O ato nem é divisível Portanto, sem cargas Vamos falar um pouquinho de Thompson Não precisa outra gravação aqui Viu, pessoal? Tá bom? Thompson Rutherford Esse exercício devia estar Na outra gravação Então é o que a gente vai fazer, tá? Tá certo? Aqui no canal Beleza? Mas tudo bem Gayle Sack, pessoal Era adepto do balonismo, né, pessoal? Gayle Sack, né? Fez tudo sobre gás Sobre expansão de gases, né? Ele voava a altitude Até razoável De 7km, né, gente? Tá certo? Primeiro balão Foi construído aí Pelos irmãos Montgolfier, né? Tá certo? Tá certo? E ele realizou experiências Várias experiências, né, pessoal? Ele comprovou O que ele comprovou? Comprovou basicamente isso aqui, né? Que dois volumes de hidrogênio Combina com o de oxigênio Produz dois de água, né? Então essas proporções Tá certo? É sempre constante Tá vendo? Beleza? Dois volumes Um volume Dois volumes, né? Tá certo? Então é a chamada Lei das combinações gasosas Ou lei volumétrica, né? Que numa mesma pressão e temperatura, né? Os volumes gasosos Estão sempre na proporção De números inteiros E pequenos, né, pessoal? Tá? Vocês perceberam? Geralmente pequenos, né? Tá bom? Dois, um e dois Tem assim por diante Bom Então tá aí de novo, né? Então nós temos aí Aí pra você ver, ó Então esse aqui Que era o problema Da teoria atômica de Dalton Dalton não considerava isso Porque Guilherme, o Sack Estudou, por exemplo Que uma reação Podia acontecer Com contração de volume Soma aqui Um de nitrogênio mais três Aqui dá quatro de reagentes Quatro pra dois Quando a reação acontece De quatro volumes Ela cai pra dois Então uma contração De cinquenta por cento do volume Isso aí foi um tufão Foi um tufão Em cima da teoria atômica De Dalton, né? Porque Dalton Dalton não contemplava Isso na sua teoria Tá certo? Beleza? Então ele mostrou Essa falha aí, né? Mas Dalton Não deu muita bola Pra ele não, né, gente? Tá? Dalton não explicava Essas contrações aí Então Dalton considerava Que se a quantidade De átomos, né? Mantivesse constante Uma reação Se a quantidade de átomos Não tivesse constante Durante uma reação química Semelhante às massas De Lavoisier, né? Ele não considerava O volume O volume também O volume Deveria também ser A soma dos iniciais Isso não é verdade Guelho Sack Fez experiência aí E demonstrou Que não era verdade, né? Tá vendo? As reações entre gás Não aconteciam Acabamos de mostrar Aqui anteriormente, né? Então Dalton Discordou dessa lei Tocou pra frente aí Que isso comprometia A sua teoria, né, gente? Aí vem nosso querido amigo Avogado Um italiano fantástico, gente Fantástico Que ele uniu Todas as teorias Eu ainda digo Depois de morto, né? Porque Em 1811 Ele demonstra, né? Que volumes iguais De qualquer gás Numa mesma pressão E temperatura Tem o mesmo número De moléculas A mesma quantidade Em mols de moléculas, né? Por exemplo, um mol de moléculas E assim por diante Dois mols Lembrar que o mol Vale seis vezes dez A vinte e três Aproximado, né? Então, quando fala mol Pensa no número Seis vezes dez A vinte e três Aproximado Então ele passou Quarenta e nove anos Sem reconhecimento, pessoal Tá? Quarenta e nove anos Sem reconhecimento Porque ele morreu em 1856 Tá certo? Isso foi reconhecido Em 1866 Graças a outro italiano Brilhante também Chamado Canizzaro Que foi mostrar Essa preciosidade da lei Que a gente estuda Isso até hoje O ensino de química A gente estuda Isso até hoje Ó pra você ver Tá? Mas aí isso foi em 1811 Ele morreu em 1856 Quarenta e nove anos Sem reconhecimento Ele foi reconhecer Em 1860, né, pessoal? Não é fácil não, né, gente? Bom, só pra você entender Direitinho essa lei De avogadro, né? Lembrando que o mol Seis vezes dez A vinte e três Acabamos de falar Aproximado, né? Então, PVNRT Por você nunca rezei tanto Então, se você pegar Vários gases aqui, ó Deixa eu clicar Deixa eu voltar Ah, se você pegar Volumes iguais, ó De gases quaisquer Tá certo? Ó, na mesma pressão E temperatura Isso que diz a lei, ó Né? E assim nasceu A sua lei Volumes iguais Gases quaisquer Totalizam sempre Mesma ATP O mesmo número De moléculas, né? Então, é pra você ver Então, volumes iguais De qualquer gás De gases quaisquer Na mesma pressão E temperatura Tá? Vai dar sempre O mesmo número De moléculas É só jogar na fórmula aqui Pressão, um Volume, cinquenta N você vai achar R constante E T E T 273 Tá bem? Aí você vai achar Que N vai dar 2,23 Em todos aqui Tá? Mol N é quantidade de matéria Em mol Então, isso aqui em mol Significa o quê? 2,23 Vezes 6 Vezes 10 É 23 Porque o mol É 6 Vezes 10 É 23 Aproximado Tá bom? Seguindo? Bom, pessoal Exercício sobre gases Você pode ver aqui no canal, né? Tem um vídeo lá Que chama gases 3 PVNRT Então, você pode assistir Não deixa de ver Tá bom? Aí nós temos aqui, né? O Avogadro, né? Tá certo? Não vou tocar aqui Mas a gente canta em sala de aula Com os alunos dessa música, né? Que fica assim Lavoisier, Proust, Dalton É o mesmo número de moléculas Mol é grandeza Mensurável Radioatividade Eletrólis Raios X Cinética com gás E só 600 sextilhões Carbono 2 Carbono 2 é o padrão 12U atribuída Programando espectrômetro Vende mais massas atômicas Mas pra ser mensurável A unidade é grama por mol Homenagem ao italiano Brilhante e grande avogado E assim nasceu a sua lei Volumes iguais Gases quaisquer Totalizam sempre Mesma ATP O mesmo número de moléculas Mol é grandeza Mensurável Radioatividade Eletrólise Raios X Cinética com gás E só 600 sextilhões Beleza? Essa aula tá gravada aqui no canal Não me lembro o nome, pessoal Mas acho que é mol, avogadro, tá? Onde a gente toca aqui, tá bom? Gente, espero que você tenha entendido essa parte Muito obrigado, tá? Senhor Jesus, abençoa você aí Fica com Deus, sua família toda Galera, fui! Um abraço!